É disso que se trata, com Carlos Andreasa. 5 e 15, Carlos Andreasa, boa tarde. Eu acho que eu nunca vi o prefeito do Rio, Marcelo Crivella, tanto tempo passando e parando lá naquela Praça do Pedágio da Alinha Amarela, sem precisar o veículo parar, hein, Andreasa? Boa tarde. Rapaz, o que ali virou um outdoor, né, uma campanha eleitoral descarada. Lacerda, boa tarde. Mas antes disso, eu fui ouvindo a reportagem do Rian e pensando, meu Deus! Quer dizer, então, que o ministro do SPJ, do Superior Tribunal de Justiça, o doutor João Otávio de Noronha, que, salvo engano, é aqui do Rio, era presidente do tribunal até há pouco tempo, não se informou a respeito do processo? Não teve tempo, doutor? Está muito ocupado, está com excesso de serviço, mas sabemos que os senhores trabalham muito, né? Imagino que o senhor tenha muito boleto para pagar, estava na fila do banco, talvez na fila do auxílio emergencial, para resolver a sua vida. Como é possível que nós engulamos um papinho brabo deste? Veja, 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 esta decisão gravemente equivocada do ministro Humberto Martins, que autorizou, autorizou, avalizou, chancelou o rompimento de contrato unilateral que patrocinou a insegurança jurídica entre nós, essa decisão monocrática, absurda, é de setembro de 2020. Nós estamos avançando para o fim, para os últimos dez dias, estamos nos últimos dez dias de outubro, outubro, vamos entrar em novembro, e um ministro de corte superior, sabedor, não é Lacerda, me permitam indignação. Não é que o doutor trabalhe sozinho no gabinete, né? Que ele tenha vários processos para examinar sozinho. Quantos assessores o doutor tem no gabinete, um ministro, para fazer o trabalho, para fazer o serviço, para ele, para mastigar a questão para ele? É com tremenda indignação, desrespeito ao povo do Rio de Janeiro, desrespeito ao Tribunal Superior, que eu ouço uma barbaridade como essa. Não tive tempo de examinar os autos, não tive tempo de ouvir as partes. Que indecência é essa? Que indecência é essa? E confessa, sim, por causa disso, por causa disso, fica valendo, fica valendo, patrocinado pelo SCJ, por mais uma vez, a ruptura de um contrato. O contrato tem problemas? Certamente tem. O pedágio era caro, não tenho dúvida. R$ 7,50, para quem faz vida e volta, R$ 15,00, é pesado. Mas é assim, rompendo um contrato, que se remedia o problema, ou é por meio de um processo administrativo, ao qual se negou a Prefeitura do Rio de Janeiro, que deveria ressarcir a outra parte, a empresa. Não estou nem aí para a lanza, qualquer que seja. Interessa o contrato, o Estado de Direito, respeito ao pactuado, que se rompesse o contrato, se não fosse possível renegociar o valor, mas pagando a dívida multa, isso é o que se espera do Estado de Direito. Mas o que faz um Tribunal Superior, o SPJ, endossa, avaliza a ruptura do contrato? E o que significa a ruptura do contrato, que hoje é renovada? Venha mais tempo para que seja vigente entre nós a ruptura do contrato, em vez de se reconstituir o contrato e se buscar solução legal por meio de processo administrativo. Insegurança jurídica, Lacerda. O que significa insegurança jurídica? O pessoal está comemorando agora, achando bom não pagar pedágio. Mas não paga pedágio. Hoje o tempo passa, aquilo ali exige manutenção, é pista esburacada, mal sinalizada. Mas do ponto de vista macro, pensando em médio e longo prazo, esse tipo de coisa significa insegurança jurídica, significa que quem vai querer investir no Rio de Janeiro, minha gente? Qual é o empresário, investidor brasileiro ou estrangeiro que olhará para isso aqui, verá que o poder público rompe um contrato dessa maneira? Quem é que vai querer colocar um dinheiro furado nesta cidade? E falta dinheiro? A prefeitura não tem dinheiro. A prefeitura faz essa bravata, mas não tem dinheiro nem para pagar a conta da linha amarela. Não tem. Não tem como sustentar aquilo ali. Faz aquela bravata, dá um susto, mas dá uma comunicação ao mundo. O investimento privado não vem. E quem fica sem emprego? Não é o prefeito Marcelo Cribella. Quem fica sem emprego é quem está agora comemorando a inexistência de pedágio naquele lugar. Isso sem falar na chancela que um tribunal superior que o FJ dá a mais descarada campanha eleitoral. Desculpa, cadê o tribunal regional eleitoral para não perceber que aqueles sinais luminosos que tem, aqueles placares luminosos que tem para indicar como é que está o trânsito. Toda a cidade. Informar-se. Ali está avisando, só vive o seguinte, via sem pedágio é altidora eleitoral. O prefeito Marcelo Cribella indecentemente está usando a encampação que será prejudicial para o município porque se adotar terá de pagar multa concessionária. Não apenas o que estava em contrato, mas certamente multa pelo rompimento de contrato. Isso sem contar na falta de condições de manter a pista. Mas nesse período aqui, à custa dessa situação que eu descrevi, Marcelo Cribella está usando aquilo ali para fazer campanha descaradamente. Não é à toa que todo dia vai lá fazer campanha. Não é à toa que até a eleição, olha, veja se isso é por acaso. Até a eleição um pedágio está de graça. Ou seja, não tem pedágio. Até a eleição não se paga para passar ali. Mas como é que se faz a manutenção? Não importa. Depois que passar a eleição, a gente vê eleito ou reeleito, essa bomba é nossa para o futuro. Indecente. Agora, André, indecente o que fez o SPJ. Oi, Zé Bárcio. Você estava falando a respeito da economia fluminense. A gente viu que durante a pandemia o estado do Rio de Janeiro foi o único estado brasileiro que empobreceu apesar da pandemia. E a gente vê dificuldades de recuperação do emprego justamente porque o empresariado não está sentindo firmeza no que está acontecendo aqui no estado. Além dessas questões relacionadas à corrupção, enfim, que também acabam espantando os investidores aqui, que se sentem acoados com tantos casos, vai trazer empresa para cá sabendo que tem uma série de esquemas, enfim, situações que não são sérias que acontecem aqui no estado, infelizmente. Ainda temos essa questão também de insegurança jurídica e contratual que questões como a linha amarela, a questão da justiça decidir a respeito da encampação ou não da prefeitura, ficar contestando um contrato também influencia bastante a decisão do investidor. Então a gente tem até hoje uma matéria da Milena Viana que ela fez aqui no Rio de Janeiro mostrando também o fechamento de postos de trabalho aqui no Rio. Então a gente vê que realmente é algo... E fora que... Outra questão que eu queria chamar a atenção pelo que você falou também é que a gente vive reclamando aqui. Esses dias eu me senti um pouco mal, resolvi pegar o carro para ir para o hospital e eu senti cada buraco dessa cidade, Andréas. Era possível contar. Era possível contar os buracos daqui até o hospital porque é tanto buraco. Então onde não tem buraco você vai contar onde o asfalto está liso porque a regra é o buraco. Exatamente. E aí você vê se hoje a gente tem uma linha amarela numa condição melhor do que no restante da cidade a gente pode colocar isso na conta da concessão sim. E esse mesmo morador do Rio de Janeiro Fluminense que está aí comemorando o pedágio livre daqui a pouco vai também estar reclamando dos buracos que vão estar na via por conta da falta de manutenção. Exatamente, Isabela. E é o seguinte, o pedágio é caro eu acho que é muito caro R$ 7,50 nas duas direções é realmente proibitivo é uma fortuna. Há maneiras de se resolver isso dentro do contrato é o ideal é o que prega o Estado de Direito. O modo como foi feito a solução populista para resolver o problema não tenho dúvida fará com que em médio e longo prazo o custo dessa ação seja mais caro para nós do que os R$ 15,00 por dia para ir voltar na linha amarela. Com certeza, André. Se a gente for parar para conversar aqui de tantas coisas de serviço público para a população que estão cada vez mais se sucateando e sendo abandonados deixados de lado muito por conta de contratos não está no gibi de transporte a gente já pensa logo no BRT que tinha um projeto de diversas estações e muitas vão se fechando e não tem apoio para reabrir então isso acaba também prejudicando o próprio a própria concessionária apesar de todos os problemas você planeja aí 10 estações aí chega no meio do caminho só duas estão funcionando são menos passageiros menos coletivos circulando e aí você acaba não tendo equação as barcas nesse momento estação Charitas ainda fechada desde março a gente não tem operação e a população fica aí sem saber como vai ser ninguém cobra da concessionária o retorno das atividades da linha da linha Charitas Praça 15 enfim tem várias outras coisas que a gente for começar a elencar aqui as linhas de ônibus que sumiram sem ninguém ser comunicado previamente simplesmente desistiram de rodar lá de onde pro dia e dane-se ninguém está lá pra fiscalizar ninguém está lá pra solucionar esse problema e aí a gente vai desencadeando uma série de coisas que chega na ponta no maior que é o pedágio da linha amarela é isso Lacerda acho que está coberto é isso aí muito triste até amanhã Andresa vai descansar que daqui a pouco tem seu Flamengo em campo viu ah rapaz hoje tem mas hoje é vamos botar Juvenil pra jogar um abraço um abraço e tchau 5 horas 25 minutos sim